E aí galera, curta aí o nosso, colocar a grama aí, a gente vai fazer as nossas canalitas aí, ó. E também como nós fazemos a canalita aí, ó. E aí a gente bate com o vento, bota aqui o muio que tá aqui, né. Essa área eu muro, a distância aqui é 40 centímetros, tá vendo aí? E essa área eu deixei em concreto aí, ó. O que é a ideia, nós tá colocando já a grama nesse barranco aí, tá? A galera tá animada aí, ó. Olha, tá caindo na folha hoje aí, ó. Concreta agora. Dá um like aí, André. Comparte.